Oi, oi Ta segurando, ta... Quem gosta dele? Fala pra bola pra piranha Tchopa-chopa Mayo Lima na minha base Tes pomatei de moira Tchopa-chopa Mayo Lima na minha base Tes pomatei de moira Ah, Nhontex ta no bosco Realiza o seu desejo Realiza o seu desejo Tu quer no pelo, vai no pelo Iguadona no clitoris, só chupada no seu grego Vai no pelo, em peito, em peito Tu quer no pelo, vai no pelo Oi, 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 oi A John Tech tá no bolso, realiza o seu desejo Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer no pelo Vai no pelo, vai no pelo Iguadona no clitoris, só chupada no seu grego Vai no pelo, em peito, em peito Tu quer no pelo, vai no pelo Vai no pelo, vai no pelo A John Tech tá no pelo, vai no pelo A John Tech tá no pelo